E o que é que hoje eu vou vestir? É metade bacalhau e metade esmagrelada E o que é que hoje eu vou vestir? Que é do meu rico chapéu, que é da saia laranjada Mas a minha saia está diferente Tem que ficar roupa transparente Se for assim ninguém vê, olha que isto é tudo é seu Olha lá, bem tramada agora, aí vêm elas Ah, mamão, ninguém se vê, mas tu estás aqui com a gente Se a cara vê o som de uma gente é decente Portada rica é ver a gente a bailar Ah, mamão, ninguém se vê, mas tu estás aqui com a gente Se a cara vê o som de uma gente é decente E agora quer mais o carnaval a relar Mas a minha saia está diferente Tem que ficar roupa transparente Se for assim ninguém vê, olha que isto é tudo é seu Vá lá, bem tramada agora, aí vêm elas E o que é que hoje eu vou vestir? É metade bacalhau e metade esmagrelada E o que é que hoje eu vou vestir? Que é do meu rico chapéu, que é da saia laranjada Mas a minha saia está diferente Tem que ficar roupa transparente Se for assim ninguém vê, olha que isto é tudo é seu Vá lá, bem tramada agora, aí vêm elas Ah, mamão, ninguém se vê, mas tu estás aqui com a gente Se a cara vê o som de uma gente é decente Portada rica é ver a gente a bailar Ah, mamão, ninguém se vê, mas tu estás aqui com a gente Se a cara vê o som de uma gente é decente Se a cara vê o som de uma gente é decente Portada rica é ver a gente a bailar Ah, mamão, ninguém se vê, mas tu estás aqui com a gente Se a cara vê o som de uma gente é decente E agora quer mais um carnaval, lá, lá Mas a minha saia está diferente E que que a roupa transparente Se for assim ninguém vê, olha que isto é tudo é seu Vá lá, bem tramada agora, aí vêm elas Vá lá, bem tramada agora, aí vêm elas Vá lá, bem tramada agora, aí vêm elas Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdizena C Tens o blog do Carnaval